Boa noite. A partir de hoje, o Jornal da Record revela em cinco reportagens a investigação sobre os empréstimos feitos pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Cifras bilionárias que saíram da conta dos brasileiros para bancar obras no exterior. O BNDES, um banco público, financiou de 2003 a 2015 as maiores empreiteiras do país para trabalhar fora do Brasil, as mesmas construtoras que agora são alvo de investigação por corrupção. A pergunta que tentamos responder é, por que os governos Lula e Dilma foram tão generosos com essas empresas? A investigação sobre os financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social começou aqui na redação do Jornal da Record. Eu, o repórter Lúcio Sturme e os cinegrafistas Edgar Luqueta e Gilson Fred formamos as duas equipes de apuração. A nossa suspeita era de que o dinheiro liberado pelo Banco Brasileiro não havia sido investido de maneira correta e que as escolhas dos financiamentos não tiveram critérios técnicos e sim políticos. De 2003 a 2015, o banco financiou quase 14 bilhões e meio de dólares para as principais empreiteiras brasileiras realizarem obras no exterior. Os governos dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff foram bastante generosos com os amigos estrangeiros. As obras criaram empregos lá fora, ajudaram governos a se promover e ainda financiaram campanhas de vários políticos. Não por acaso, todas as construtoras que receberam dinheiro nos mandatos de Lula e Dilma estão sendo investigadas pela Operação Lava Jato. O BNDES é um banco estatal criado na década de 50 para financiar e ajudar a desenvolver a economia. Não há correntistas como os bancos tradicionais que a gente conhece. Funciona assim, se uma empresa ou um empreendedor precisam de recursos, o banco autoriza um empréstimo a juros menores do que a média de mercado. O dinheiro deve ser usado para a geração de empregos, infraestrutura, obras de saneamento, tanto no Brasil quanto em outros países. O problema é que no exterior, em governos sem transparência, é mais difícil saber o que foi feito com o dinheiro. Os critérios de ir atrás desses países ficaram um tanto quanto nebulosos. Se você bater o olho nos países que foram apoiados, você começa a ver que são, na sua grande maioria, países que eram ideologicamente mais alinhados com o governo passado. Nossa equipe saiu daqui do aeroporto de Guarulhos no dia 8 de fevereiro. Nosso destino, a Venezuela, o país da América Latina que mais recebeu o dinheiro do BNDES. Nós fomos para lá com a intenção de mostrar como estão as construções e onde foi parar o dinheiro brasileiro. Mas nossa equipe foi presa quando fazia a reportagem. A Polícia Política da Venezuela impõe uma ditadura para quem faz oposição ao governo e confiscou quase todas as imagens. Mesmo assim, vamos mostrar as investigações sobre as empreiteiras brasileiras, financiadas pelo BNDES e suspeitas de corrupção. Das 10 construções mais caras feitas no exterior, 4 estão na Venezuela. As obras financiadas pelo BNDES somam 10 bilhões de reais. A polícia levou as imagens e as entrevistas que eu e o cinegrafista Gilson fizemos no metrô de Caracas. Por isso, a gente decidiu simular o ambiente em computação gráfica. Essa é uma das grandes obras financiadas pelo BNDES na Venezuela. O banco destinou mais de 3 bilhões e meio de reais para as obras das linhas 5 e 2 do metrô. Uma das promessas era concluir a linha 5, mas das seis estações previstas em 12 quilômetros, apenas uma ficou pronta. A polícia também confiscou as imagens que fizemos do lado de fora do metrô. Inclusive a entrevista de um deputado da oposição, mas regravamos, desta vez pela internet. Juan Guaído acredita que a amizade entre Lula e o então presidente Hugo Chávez foi fundamental para a liberação de crédito para as obras. É óbvia a vinculação do ex-presidente Chávez e de Maduro com a Odebrecht. E é óbvia a vinculação e a aliança que tem com Lula. Há suspeitas de que a Odebrecht, a pedido do ex-presidente Lula, tenha financiado as campanhas políticas de Hugo Chávez. As empreiteiras brasileiras também tiveram outro bom motivo para trabalhar no país vizinho. E assim como nas linhas do metrô, mais uma vez, não foi preciso participar de um processo de licitação. O dinheiro, liberado sem restrições pelo ex-presidente Lula, por meio do BNDES, facilitava a relação entre os dois países. A Venezuela nem precisou oferecer garantia de pagamento dos empréstimos. Veja só, no interior do país, foi construída uma das obras mais caras, financiadas pelo BNDES fora do Brasil. O contrato, fechado em 2012, custou 865 milhões de dólares, mais de 2 bilhões e meio de reais. O que poderia ter sido feito em obras no Brasil é hoje uma imensa siderúrgica lá fora. Tem mais obra com dinheiro brasileiro. O estaleiro para a construção, reparos e manutenção de embarcações saiu por mais de 637 milhões de dólares. O projeto foi uma parceria entre a construtora Andrade Gutierrez e a petroleira PDVSA da Venezuela. O BNDES mandou para a Venezuela mais de 3 bilhões de dólares, cerca de 9 bilhões de reais entre 2001 e 2015. Os argumentos para esses empréstimos é que incentivariam a exportação de bens e serviços das empresas brasileiras no exterior. Então o Brasil não estaria ajudando só os países, mas também as nossas empresas. O problema nesse esquema todo é que os financiamentos foram justamente para as principais construtoras, que financiaram campanhas políticas e agora são investigadas na Operação Lava Jato por suspeitas de corrupção. No Brasil e no exterior. Essas imagens foram gravadas com uma outra câmera, que os agentes do serviço secreto não descobriram. A nossa equipe veio até a cidade de Santa Cruz de Mara, no estado de Súlia, na Venezuela, para encontrar uma das obras da Odebrecht. Uma ponte que deveria atravessar o lago de Maracaibo, mas que até hoje não ficou concluída. Os venezuelanos aguardam o fim das obras da Odebrecht e da promessa do governo venezuelano. Esse é o momento em que chegamos ao local onde deveria ter uma ponte de mais de 3 bilhões e meio de dólares. A placa informa que aqui há um convênio de cooperação técnica entre Brasil e Venezuela. Este documento, assinado pelo então embaixador do Brasil na Venezuela, João Carlos de Souza Gomes, e pelo atual presidente Nicolás Maduro, na época ministro das Relações Exteriores da Venezuela, confirma uma parceria de treinamento de pessoal local, tecnologia e assistência técnica, sem custo para a Venezuela. O Itamaraty não quis se manifestar sobre o acordo entre os países. O BNDES diz que não emprestou nem um centavo para a obra, que seria de responsabilidade apenas do governo da Venezuela e da Odebrecht. A empresa teria pago propina para conseguir o contrato para a construção. O segurança da obra confirma que não há movimentação por aqui há um bom tempo. Logo depois de gravarmos essas imagens, fomos presos, acusados de terrorismo. Mercedes, da ONG Transparência Venezuela, que luta para divulgar as contas do governo, acompanha as obras desde o início. São obras que deveriam ter terminado há 10 anos, há 16 anos, e agora estão sendo prorrogadas. Ela acredita que o esquema de corrupção das empreiteiras brasileiras se repetiu na Venezuela. Se elas financiaram partidos políticos no Brasil, isso não seria diferente no país vizinho. Pode-se supor que parte desse dinheiro foi revertido para a política eleitoral. Mas não temos certeza. Isso faz parte das investigações, mas isso é um modelo de negócio da Odebrecht. E se era assim no Brasil e em outros países, o mais provável é que tenha ocorrido o mesmo aqui. O mais provável é que ocorreria o mesmo aqui. Nós tentamos, mas nenhum representante do BNDES quis gravar a entrevista. Eles aceitaram receber as nossas perguntas por e-mail. Será que o banco vai pedir indenização para as empresas que usaram o dinheiro brasileiro para pagar propina? A resposta é que o banco não divulga detalhes do fluxo financeiro ou do saldo devedor de operações individuais por estarem protegidas por sigilo bancário, embora o dinheiro seja público. Na Venezuela, o BNDES financiou nove obras em empréstimos de mais de 3 bilhões de dólares, mais de 10 bilhões de reais entre 2001 e 2015. Na construção de um hospital com 160 leitos, 12 UTIs, pronto-socorro e todas as demais estruturas, é preciso desembolsar 30 milhões de reais. Para colocar em funcionamento, mais 32 milhões de reais por ano. Veja que seria possível construir 300 hospitais e, pelos próximos 31 anos, pagar todas as despesas para manter as unidades funcionando, atendendo cerca de 600 pacientes por dia. Perdem os brasileiros e também os venezuelanos. Um caso de corrupção em um, dois ou três países se converteu em um caso regional que afetou todo o continente. Amanhã, a reportagem especial do Jornal da Record vai mostrar as suspeitas de irregularidades nas obras da República Dominicana. Sobre as obras na Venezuela, o presidente do BNDES, no período de 2007 a 2016, Luciano Coutinho, não quis gravar a entrevista, mas informou que os financiamentos tiveram com o objetivo o apoio à exportação brasileira e que as escolhas dos projetos tiveram critérios técnicos definidos por comitês e secretarias dentro do governo. A Odebrecht informou que não vai comentar as investigações que envolvem o nome da empresa na Venezuela e também aqui no Brasil. A empreiteira Andrade Gutierrez também foi procurada e informou através da assessoria de imprensa que não iria se manifestar. Procurado, o ex-presidente Lula disse que os empréstimos concedidos pelo BNDES são decisões técnicas tomadas por dezenas de funcionários e analistas do banco e do mercado que avalizam e dão garantia aos empréstimos. A assessoria de Dilma Rousseff disse que não encontrou a ex-presidente para comentar esses casos.